Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Olha, gente, o Bolsonaro plantou uma plantinha, não é? Lá no mesmo lugar que Lula plantou, lá em Israel. No mesmo lugar, no mesmo jardim. Mas Bolsonaro falou algo interessante. Ele disse, a minha planta vai crescer mais do que a do presidente Lula. Sabe, esse tipo de comentário é que me move a falar o que eu vou dizer agora. O Bolsonaro, na realidade, ele tem um amor não correspondido pelo Lula. Em todo o tempo ele não esquece o Lula. O Lula, na verdade, foi um gentleman, um cavaleiro. O Lula foi um diplomata, um presidente que todo mundo respeitou. Bolsonaro queria ser isto. É por isso que inventaram esse nome de mito. Porque ele queria suplantar o mito que é Lula. Ele queria ser reconhecido no mundo todo. Mas ele não tem atributos. A sua plantinha, Bolsonaro, não vai crescer mais a que a de Lula. Primeiro porque a sua planta política é podre. A sua planta política é uma laranja. Onde todas as laranjas estão podres. A laranjeira está infectada. Infectada com mentira, infectada com milícia. Infectada com muita coisa. De uma coisa é certa. O adubo que você usou está errado. O adubo da mentira. O adubo da intolerância. E ainda tem mais. Você não esquece o Lula em nenhum lugar que vai. Ou seja, por que você não deixa o Lula em paz? Mas você o tempo todo fica falando de Lula, de Lula, de Lula. Eu sei que você queria ser igual ao Lula. E eu sei também que você votou no Lula. Lembra que você falou que o Lula era uma pessoa honesta e você votou nele? Porque eu garanto para você que você e os seus filhos têm uma coisinha assim chamada dor de cotovelo. Inveja do presidente Lula. Inveja do grande estadista que infelizmente você não será. Porque você não tem capacidade para isso. O que você faz é desunir o Brasil. O que você faz é envergonhar o país fora do Brasil. O que você faz é ser subalterno de outros países. Então, querido, a sua árvore, na realidade, ela já nasceu morta. A sua arvorezinha está morta. Morta quando você fala asneira. Morta quando você diz que o nazismo era de esquerda. Morta quando você escolhe apenas dois países e esquece que o mundo é feito de centenas deles. A sua plantinha, na verdade, é uma plantinha intolerante. É uma plantinha da perseguição, da difamação, da mentira. É uma planta que corrói. Sabe que já nasce, na verdade, no lugar ermo. Você lembra da história que Jesus lançou as sementes no chão? Pois é. As sementes que tu plantaste, Bolsonaro, estão em meio às pedras. Não vê a luz do sol. Não conseguem ter raízes. Porque não tem amor. Não tem capacidade. Não tem união. Tem despeito, desrespeito e muita intolerância e mentira. Então, infelizmente, você querer comparar a sua planta de Lula é tão ridículo, tão infantil. Diversos presidentes já fizeram gestos em qualquer lugar do mundo, inclusive em plantar plantas. Mas nunca se compararam. Você não. Você sempre se quer se comparar. Aliás, você não pode se comparar ao Lula. Lula é incomparável. Você não tem essa capacidade de se comparar. Infelizmente, você teve a oportunidade. A oportunidade de ficar calado. Você teve a oportunidade. A oportunidade de chegar lá. De ser o presidente. Mas o que você faz com esse prêmio? O que você faz com essa chance? Se desperdiça. Você poderia, na realidade, se tornar um grande estadista se quisesse. Mas não consegue, porque as suas loucuras, o seu fanatismo está dentro de você, arraigado. O seu ódio não deixa você olhar pra frente e querer que o país prospere. A sua ideia, as suas loucuras são maiores do que o cargo que você ocupa. E é por isso que está dando no que está dando. Gente, daqui a pouco a gente vai voltar com as notícias Critica Brasil News. Daqui a pouquinho, viu? O jornal completo pra você. Beijo. Até daqui a pouquinho. Tchau.